Fala aí galera do YouTube que é Rápidos Games com mais um vídeo de Red Dead Redemption e o 2 no canal e hoje estamos aqui com o episódio que eu vou fazer uma caça, uma caça de um animal lendário, vai ser o servo lendário ele fica bem nessa localização do que eu estou por aqui e eu já tenho me memorizado porque na minha opinião é um dos animais mais que está nessa região aqui não vai ser difícil, eu só tenho que vir aqui e liberar essa parte do mapa aqui, eu vou lá rapidão e vamos ver o que vai acontecer, beleza? você não vai viajando, ficar conversando até chegar lá, não vou dar um corte, a menos que esteja muito sem o que falar mesmo mas você vai indo lá, é bem fácil, aqui o meu cavalo tem que passar uma escova nele esse cavalo aqui ele é muito bom, eu não tenho nada que reclamar dele eu acho que ele é um cavalo bem razoável assim, entendeu? e razoável não é sinônimo de ser ruim não ele tem uma estamina, ele tem bastante vida não é o melhor cavalo do jogo assim, em questão né, longe de ser o melhor cavalo do jogo mas ele quebra bastante o galho, sem contar que eu acho essa cor muito bonita os animais lendários, eles tem uma eficácia com um certo tipo de armamento né as flechas envenenadas servem pra caçar bastante animais lendários né só que enquanto a gente não tem um, mas flecha envenenada a gente vai caçar com o rifle mesmo, o rifle mesmo na cabeça tem que dar bastante tiro ele é um animal bem resistente aquele cervo mas dá pra caçar com o rifle sim pro cavalo, e pra você também, tá bem ruim de você então vocês eram bandido o mestiço, eu acho ele um cavalinho demorado pra upar não sei se cada cavalo tem um sistema de up diferente então não sei se cada cavalo tem um embogamento o que? o que da mudança, a timber company? o fighting eu acho que eu estou começando com esse site mas Vamos usar o artigo para ele. 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 e aí e aí e aí e aí e aqui você pode matar de qualquer jeito pessoal só que eu tenho tipo assim um o porém né carma específica bem mais rápido e a pele não danifica o que pode vir aqui bota aqui eu vou vender também essa carcaça já pronto tá vendo que eu marquei é marquei perto em aqui em cima vai ter o que eles comprador de carcaça susto que deu ali fazer uma baguncinha eu não morreu Então ok né Morreu ou não morreu Oh 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 Pais? De gangrão a galinha enche o bico, esses caras aqui geralmente atrapalham as caçadas lendária, eles bugam o spawn do animal lendário, vamo vender, vamo vender, vamo vender, vamo a pele, a carcaça por 15, vamo vender, vamo vender, vamo comprar aqui umas coisinhas, é... itens! Eu quero comprar umas loçãozinhas de disfarce, um óleo pra arma, discutir predador, traditional Você precisa isso. É isso aí. Até mais. Fui.